Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, primeira coisa, eu vou dar só um recadinho rapidinho. O YouTube está passando por atualizações sempre. Se você não estiver recebendo meu vídeo, lembre-se que eu solto vídeos três vezes na semana, tá bom? Então, se levar uns dias aí e você não vê um vídeo meu, vai no meu canal, clica na aba vídeos e você vai assistir meus últimos vídeos. Porque assim como muita gente está trabalhando em home office, como eu, os funcionários do YouTube também estão. Então, muita coisa no YouTube está sendo feito tudo mais ou menos automático, tá bom? E eu estou sabendo que muitos vídeos não estão chegando para as pessoas, tá bom? Assim como o meu último vídeo, o meu marido é inscrito no meu canal. Não veio a notificação no celular dele, tá certo? Então, por favor, se levar muitos dias sem você receber um vídeo meu, você vai no meu canal e procura o último ou penúltimo vídeo que você acabou não assistindo, tá bom? E se você puder compartilhar, eu agradeço muito. Porque assim como o meu marido não recebeu no celular dele, muita gente pode não ter recebido. E as amigas que você compartilhou os meus vídeos, que se inscreveram, compartilha com elas este vídeo aqui, por favor. Para todo mundo saber que às vezes precisa procurar o vídeo lá no meu canal, tá bom? Gente, este vídeo é em comemoração ao dia do Orquidófilo. Parabéns a todos nós, Orquidófilos iniciantes, intermediários, avançados, Orquidófilos amadores, Orquidófilos profissionais. Parabéns, né? É o nosso dia, só que talvez eu não consigo publicar esse vídeo no dia, que é o dia 22, tá? Talvez esse vídeo vá no dia 23 para o canal, tá bom? Então, gente, deixa eu falar duas coisas interessantes aqui. E o assunto de hoje é essa Orquidófilo aqui, que vocês estão vendo. Que ela é tão linda quanto todas as outras. Mas a BLC Chialin New City, eu acho que é a Orquidófilo que quem não tem sonha em ter, não é, gente? Pelo menos eu, quando vi a foto dessa Orquidófilo, eu fiquei procurando na hora que eu encontrei, gente. Eu não resisti. Ela é muito grande, muito linda, perfumada. E agora é a época dela florir, tá bom? Então, agora é a época de você encontrar para comprar. Ela não é tão cara, viu? Embora ela seja muito linda, muito grande, muito perfumada, ela não é tão cara. Por quê? Porque tem bastante dela no mercado. Então, quando foi lançado, aqui nessa Orquidia tem, assim, vários cruzamentos para chegar nessa belezura. Depois eu vou virar a câmera e você vai ver os detalhes desse labelo aqui, tá certo? Então, no começo ela era cara. Depois ela foi se tornando mais barata. Então, ela começa a florescer em maio, junho, julho, no máximo. Pelo menos são as que eu conheço, tá bom? Então, agora é a época de você procurar. Eu vou falar, gente, duas coisas. A primeira coisa, a origem de Orquidófilo. Sabe qual é? A origem do termo Orquidófilo deriva a partir da junção de dois termos gregos. Orquidos, eu não sei falar grego, tá, gente? Ainda vou falar o que eu estou lendo. É Orquidos mais feeling, que significa, literalmente, apreciar orquídeas ou apreciador de orquídeas. É o que nós somos, não é, gente? Porque quem estuda as orquídeas não é orquidófilo, é orquidólogo. Então, quem estuda, quem é especialista em outra parte, né? Além da parte de cultivo, é a parte histórica da planta. A classificação das orquídeas. E, com certeza, são aqueles que vivem mudando o nome das nossas orquídeas, né, gente? Porque um dia é lélia, outro dia é catléia, outro dia é oncídio, depois não é mais oncídio. Depois volta pra catléia, porque não sei o que tem. Então, com certeza, são esses orquidólogos doidos que ficam mudando o nome de orquídea, né, gente? Porque é um absurdo. Como que você vai procurar uma orquídea se uma vez por ano ela muda o nome, não é mesmo, gente? Vamos fazer o quê, né? E, o orquidófilo são os apreciadores de orquídeas. Somos nós, gente. Então, olha, eu desejo meus parabéns pra mim e pra todos vocês. E agora, gente, antes de eu mostrar essa coisa linda de perto, Eu recebi hoje uma oração dos orquidófilos e vou ler aqui pra vocês. Que linda, gente! Como eu sempre passo uma mensagem de Deus, Presta atenção nessa oração, que coisa linda! Uma oração dos orquidófilos, dedicadas a todos os orquidófilos. Ó, Pai de amor, criador de todas as coisas, Pai de amor, por que fizestes bem feito e belo tudo o que criastes? Pai de amor, por que nos fizestes a sua imagem e semelhança? Dotando-nos de inteligência, dons, vocações e liberdade. Queremos te agradecer, Pai, do mais profundo dos nossos corações. O dom que nos destes de saber apreciar a beleza da orquídea. Flor encantada, portadora dos mais lindos matizes e dos mais agradáveis aromas. Quando, no silêncio dos nossos orquidários, apreciamos do desabrochar de uma orquídea. Sentimos fortemente a sua presença, Senhor, e sentimos fascinados a sua graça e agradecemos. Quando, nas profundezas de um grotão ou nas alturas de uma serra, nos deparamos com aquele, seu sutil presente de amor, as solitárias orquidáceas em seus troncos de musgos e líquens, parecem, no seu silêncio, nos dizer. Vejam como o Pai Celeste se doa, como o Pai de amor vos ama. Gente, me arrepia, né? Me arrepia porque, gente, eu tenho muita fé. E nosso reconhecimento é tanto, Senhor, que, seduzidos, desejamos tê-las sempre próximas de nós. E as destronamos, levando-as para os nossos orquidários em nossos lares. E as cobrimos de carinho e cuidados. Próximas de nós faz-nos sentir próximos da sua presença amorosa. E cada vez mais nos apaixonamos por ti. Pai, te agradecemos. Faz-nos lembrar que estamos no mundo sem sermos do mundo. E que, quem sabe, um dia estaremos na sua presença, juntamente com outros bons e velhos orquidófilos, que já não se encontram entre nós. Nós nos amaremos mais e passaremos juntos pelos orquidófilos do além. Pai de amor, te pedimos perdão, porque, apesar da nossa pequenez, falhas e limitações, colocastes mel em nossos lábios. Nós te amamos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Gente, que linda essa oração, né? Embora não seja para a gente, de jeito nenhum, ir nas matas e nas serras, pegar orquídeas, né, gente? Porque eu acho que essa oração é bem antiga. Tem muitas espécies hoje que estão em extinção por causa disso, porque muita gente anda pegando orquídeas das matas indiscriminadamente, né, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente que pega orquídea e depois fica vendendo por preços baratinhos e muitas dessas orquídeas morrem, infelizmente. Bom, mas a oração é linda. Gente, eu pus a minha guia comunidade, parabéns. Acompanhe a minha guia comunidade, porque algum recado que eu tenho, eu sempre passo lá, tá bom? E eu vou colocar a foto aqui para vocês. Essa semana eu já levei três das caixas das inscritas que ganharam os presentes aqui do canal dos 50 mil, né? Eu tenho a agradecer muito vocês, tá bom? E sejam bem-vindos quem estiver chegando agora para apreciar essa belezura que eu já vou falar. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, venha fazer parte desse canal aqui, que tem muitas dicas de cultivo. E se você for iniciante, eu tenho uma playlist chamada Tirando Dúvidas. Até eu estou para fazer mais vídeos de Tirando os Dúvidas, tá, gente? Tem várias dúvidas aí de muita gente que vai perguntando e eu vou anotando, tá bom? Então, gente, se inscreva, ativa o sininho, já deixa o seu like, tá certo? E compartilha, tá bom? Eu vou virar a câmera e espero que vocês também achem ela linda. Infelizmente, não dá para sentir o perfume. Eu tenho muita orquídea aberta aqui no meu orquidário, muita, mas muita. E esse vídeo é especial para os orquidófilos e é essa lindeza que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Mas, acompanha o meu canal. Olha, gente, eu acho que tem mais de... Deve ter mais de 20 orquídeas abertas aqui e com botões que vão abrir e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para quem não sabe o nome certinho, está aqui o nome dela. Se quiser copiar em um caderno. Catleia BLC Chialin New City. Eu comprei da Fran em maio do ano passado. Ela tem um ano aqui em casa. Paguei R$50, tá vendo? E, gente, olha, ela está com quatro flores maravilhosas. Eu acabei de fazer um vídeo no canal que eu tive que abrir a espata seca deste botão. Porque ele estava todo enroladinho e ele abriu com defeitinho. Lembra? Quem não assistiu, eu vou deixar nos cards aqui em cima, os cards, é um izinho que você clica na tela e depois você clica nesse izinho e tem os vídeos relacionados embaixo, tá bom? O que eu vou fazer com essa orquídea agora? Ela está com quatro flores e esta daqui murchinha. Não tem sentido eu deixar esta flor secar naturalmente. Porque ela está sugando a energia da planta, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esta flor com a minha tesoura esterilizada, com cotonetes, passar minha pastinha de óleo denim com canela em pó para vedar o corte que eu vou fazer, tá bom? Porque, gente, imagina quanta energia esta orquídea precisa ter para sustentar quatro flores. Olha o tamanho da minha mão perto desta flor. Elas são muito grandes. Então, ela precisa de muita energia, certo? E eu preciso poupar as energias dela cortando esta flor que já está murchinha. Essa daqui floresceu de espata verde. Esta daqui floresceu de espata verde. Eu tutoriei ela. Eu não sei tutoriar direito, tá bom, gente? A única coisa que eu vou explicar para vocês quando vocês forem tutoriar é no horário do sol do meio-dia, a hora que está mais quente, você, com muito cuidado, pega o cabinho. Eu tutoriei quando estava com botões. Pega o cabinho, levanta, vai levantando devagarzinho, passa o arame nele e eu, no caso, eu amarrei aqui. Aquela ali também eu amarrei, não fica bonito, mas como a flor é muito grande, se eu não amarrar com um araminho, o que que acontece? Ela abre para baixo, igual uma flor que eu mostrei esses dias para vocês. Ela abre para baixo, entendeu? Uma das características da Chialin é ela ter esse amarelo aqui embaixo do labelo, tá vendo? Essa é uma das características da Chialin. Tá dando para ver? Então, ela é um vermelho, muito perfumada. Olha o labelo, gente, que coisa linda. Os botões dela são muito grandes. Olha a foto que eu tirei quando estavam todas com botões. O botão, eu pegava na mão, é até pesado, gente. E uma observação. O que que é que eu faço quando a orquídea está com botões? A New City, a Chialin, ela é vermelha. E muita gente fala que as orquídeas roxas e vermelhas, a gente tem que deixar num lugar mais claro. Então, olha só. Aqui é o meu painel, onde pega mais claridade, que ficam as minhas lindas e maravilhosas valquerianas, certo? Então, a minha Chialin fica aqui também, tá certo? Que é onde pega muita claridade. Quando ela estava com botões, eu já coloquei ela aqui no meio. Por quê? Quanto mais sol e se chover, se pegar chuva ali na beirada, essas flores duram pouco. Por isso que eu ponho aqui, igual esta daqui. Eu acabei de cortar a flor dela. Olha como que já está a flor. Durou muitos dias, acabei de cortar. Acabei de passar a canela, que é o que eu vou fazer no botão dessa daqui. Agora. Aí, isso eu já expliquei para vocês. Eu vou explicar de novo, tá bom? Eu corto a flor e volto a orquídea no mesmo lugar, na mesma posição que ela estava, gente. Entendeu? Então, isso é muito importante. O que eu vou fazer? Olha, eu já vou pegar ela aqui, esperei para fazer o vídeo com vocês. E vou colocá-la aqui, que é exatamente a posição que ela estava. Certo? Então, ela estava aqui, e ela vai continuar aqui. Entendeu? Então, ela estava nessa posição. Se você não tem a cabecinha muito boa para decorar o lado que a orquídea estava, você faz um risco, um X com a caneta, com o lápis do outro lado do vaso, que é o lado que pega a maior claridade. porque as folhas da orquídea ficam viradas para o lado, elas viram de um jeito para a claridade do sol que elas não vão se queimar. Entendeu? E não sei se vocês já repararam, as flores nascem sempre viradas para o lado da claridade. Entendeu? Ali está a minha Bruno Bruno. Eu cortei as flores que estavam feinhas e eu voltei no mesmo lugar. Então, façam X no vaso no lado da claridade e eu sempre deixo elas no mesmo lado. Então, gente, olha só. Eu coloco elas aqui no meio que é onde pega menos vento, menos claridade e se chover na beirada do orquidário molha. Aqui não. Eu, na hora de fazer as regas, eu não rego a flor tá bom? Não burrifo adubo nas flores, não rego as flores. Aí elas duram às vezes 15, 20 dias, gente. Então, olha, a xialim ela gosta de tronco, ela gosta de substrato seco. Essas daqui são duas mudinhas que eu comprei faz tempo eu comprei antes de comprar essa daqui, gente. Eu comprei em abril do ano passado, paguei 10 reais cada mudinha pequenininha, muito pequenininha. Comprei lá do orquidário Mojimirim. Mas, gente, eu vou pôr o vídeo aqui nos cards, você vai ver como elas eram pequenininha. E olha como elas desenvolveram, gente. Aqui, ela soltou este bulbo e este bulbo. E nesta daqui, ela soltou este bulbo e este bulbo aqui, gente. Ela está linda. E como ela é uma orquídea vermelha, vocês estão vendo que a folha é avermelhada? Então, olha, a folha é avermelhada porque a orquídea é de cor escura, a flor é de cor escura. Então, uma pessoa que tem pânico com mancha de folha, gente, isso aqui é normal. Não é fungo, não é doença, não é nada. Isso é pigmentação da folha. Essa orquídea, ela está com uma mancha, vou ver se eu acho a mancha para mostrar para vocês. Ó, essa orquídea, ela está com uma mancha aqui desde o dia que ela veio, essa manchinha preta. Ó, desde o dia que ela veio. Não é nada, nada vezes nada. Entendeu? Desde o dia que ela veio, faz um ano, a mancha está igual. Então, você tem que observar. A mancha cresceu, aí você vai se preocupar. A mancha não cresceu, deixa quietinho aí, não mexe, não corta, não faz nada. Então, na hora que estas flores começarem a murchar, eu já vou cortar, porque elas vão usar muita, mas muita energia da planta. Muita. Quatro flores, gente, são quatro filhos. Ainda pode ser que ela encha essa espata seca aqui? Pode até ser, eu estou duvidando, eu acho que ela não vai aguentar. Mas, deixa a espata seca quietinha aí. Eu precisei abrir essas espatas verdes? Não, ela abriu sozinha e foi crescendo, crescendo, crescendo os botões e abriram. Lembrando que você vai tutorear, você tutoreia os botões, tá bom, gente? Aqui, pelo tamanho da flor, se eu não tivesse posto esse araminho, as flores estavam tudo pendidas para baixo, que na natureza é assim. Gente, espero que vocês tenham gostado. se você não é inscrito aqui, por favor, inscreva-se. Eu te convido a fazer parte aqui do canal, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou, se você tem dessa lindeza, se você gostou da oração dos orquidófilos e um grande beijo a todos vocês, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo do canal, tá certo? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. E assista o vídeo aqui do final, tá bom? Assista o vídeo, clica nesse izinho aí do final e assista o vídeo. Tchau!